Jau Jau É a razão de tudo Somos sempre mais E mais nos quietos E o que fazer Se a transformação estará Em Deus, eu e você E Deus guiar E da negra cor E da negra cor E eu sei Que o mundo não resume aqui Vou sair e vou cantar Como o Mandela Me ensinou Já sei meu papel Nesse jogo da vida Fica aqui parado Vai sangrar a ferida Que eu acho tecura E da negra cor E da negra cor E da negra cor Oh, 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 oh Banda reflexo E aí, balão Meus amores Enquanto lutei Sofri, chorei E o destino me fará O vencedor, rodar E a Babilônia é a razão de tudo Somos sempre mais, bem mais do que tu E o que fazer se a transformação E chorar em Deus, eu e você E Deus guiar da negra cor Oh, 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 oh Da negra cor E eu sei que o mundo não resume aqui Vou sair e vou lutar como uma dela nos ensinou Já sei meu papel nesse jogo da vida Fica aqui parado, vai sangrar a ferida E eu ajudei, vamos cantar E tá negra cor Oh, 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 oh Tá negra cor Oh, 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 oh E tá negra cor Oh, 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 oh Já, e tá negra cor Oh, 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 oh Já, e tá negra cor E tá negra cor Obrigado.